Olha aí A água sempre foi um sofrimento aqui Sempre foi Sempre foi um sofrimento Sempre foi um sofrimento essa água E abandonou a gente aqui, né? A maldade dele é calado É, ele é complicado E nem vem ver também, né, seu Zé? Não vem olhar Aí, o cara já derrubou a gente É, infelizmente, esse é o problema que a gente tá passando aqui Num condomínio de chacras Onde eu decidi, né? Na hora de comprar uma coisa Fazer o saco Essa é a linha aqui Complicada Que eu tenho também Mas eu vejo Uma Uma reação O clima Que Ainda continua quente Mas, ó, você vê Mesmo com pouca água Chegando Não tão molhando Mas É Você vê que Olha Fez um de pouco Olha Eu tenho um dia Será que eu não filme isso aqui Olha, você vê, ó Tentando reagir aí É, ó Lá embaixo Aqui, ó Aqui, o problema todo É É É Um pouco de água Porque a gente A chufra ir embora aí E E E Não tivemos mais acesso A água Assim Que muito linda E aí, ó Aí, você vê algumas coisas Sentindo Morrendo É Não consegue É Vencer Olha Olha Outros lá Mas outros não Olha Tava rebotando Agora Tô sentindo O drama O Menino Fica sofrendo Pra pôr água aqui Mas É Que é o negócio Você vê Algumas plantas Já Morrendo Mesmo É Muita planta Morrendo Umas Mais Exibientes Sobrevive Olha Pra você ver Que luta Mas Você vê Que uma Uma das coisas Que é forte Que luta Muito É Porque a Bananeira Ela Ela Algumas Sente Muito Né Olha É É É Muito Difícil De De Conseguir Vencer Sem Isso E depende Dos outros Né Mas Algumas Bananeiras Você vê Que Estão Sentindo Mesmo Eu Não Não Quis Nem Mais Fazer A Poda Das Folhas Porque Elas Transfira Não Consegue Sobressair Aqui Perdi Meu Olha Você Viu Esse Abacate Está Bom Eu Perdi Meu Eu Acho Que Perdi Meu O Que É Uma Tristeza Né Perder Uma Árvore Nobre Assim Nossa Bananeira Que Plantada Na Na Chua Ainda Não Vai Aqui Estou Sempre Mostrando Nele Porque Perdi Meu IP É Perdi Meu IP Perdi Algumas Algumas Moldas Que Não São Fácil Né Assim De Ter Caçadeus Eu tive Essa Ideia De Plantar Nessa Entrelinha Aqui Para Pelo Menos Diminuir A Ação Do Sol E Aí Você Vê Que As Plantas Estão Sofrendo Mesmo Porque Não Molha Olha O Coquerinho O Sofrimento Gente É Doloroso A Bananeira Essa Aqui Não Sai Mais Essa Aqui Não Sai Mais Oi Aqui Não Tem Água Nenhuma Muitas Ó Morreu O caule De cima O pseudo Caule Morreu É Você vê Que umas lutas Mas O estresse Você já está sentindo Ó Já amarelou A folha Em vez De fazer Fotociclos Aqui Oi Cai forte Mesmo Beleza Isso Beleza Mas morreu Planta Nossa Dá uma tristeza Morreu Planta Demais Hã? Temos Mas As que morreu São caras Morreu 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 É Mas é por isso Que a gente planta Aí Planta Aí Você planta Aí Para gerar A vida Aí Mas é assim Mesmo Ela é uma planta Que dá folha E flor Ele Aduba o sistema Entendeu? Igual plantou Aqui Plantou aqui Para gerar A vida Aqui Não tem nada Mais forte Para gerar A vida Aqui Do que Bananeira Bananeira É o que gera A vida Sustenta a água Segura a água Entendeu? Mas o IP É o que faz Segurar As árvores É o que faz Segurar Na seca Ela faz Fotocitens Puxa a água Não Mas não Mas essas árvores São resilientes Elas passam seca Elas ficam Uma parte com folha Uma parte com flor E elas adubam E elas adormecem Mas elas fazem fotocitens Puxa a água para cima Mantém o sistema Todo funcionando Quem dera Quem dera Não fica não Porque O ciclo O ciclo deles É esse Fica mais de um mês Florido Fica Principalmente Se não vê Amarelo E florido Um mês Na estrada É Aí A luta Está grande Que é essa água Mas está bom Vai resolver Vou colher Esses aqui Hoje Agora Beleza